Secretário, quais as pontes que apresentaram uma situação mais crítica? Pelo relatório das pontes, a gente não usa a denominação crítica, a gente usa a palavra imediata. Então, nós estamos no imediato da Ponte da Piedade, duas da Belvedere e a passarela que eu citei do SESI, que é aquela que o pessoal usa para passar da escola sobre a linha férrea. Essas obras, a Piedade, hoje foi emitida a ordem de serviço para iniciar a recuperação. As duas da Belvedere estão concluindo o projeto, acredito que mais tardar três semanas, se tudo correr ok, estará também sendo iniciada a ordem de serviço para que possa ser realizada. Primeiro nós vamos recuperar a do centro-bairro e depois recuperar a do bairro-centro, certo? E a da passarela começa a segunda-feira agora a já fazer os trabalhos de recuperação da estrutura metálica e a parte estrutural de concreto. O que foi detectado nelas? São ações assim, pela falta de uma manutenção preventiva, os canais, as três que passam sobre os rios, o desvio do canal, ele foi assoreando, foi retirando aquele aterro de proteção dessa parte estrutural. Então nós vamos, com isso, recuperar, desviar o leito, recuperar essa parte estrutural para que o leito possa correr no seu caminho natural e que nas próximas chuvas não danifique mais essa estrutura. Secretário, qual será o valor gasto com essas obras e há uma expectativa de quando tudo será finalizado? Olha, a finalidade seria o mais rápido possível para que isso busque uma segurança para a população e até para nós de que tudo deu tudo certo, que não existe, como já deixei aqui claro, não existe problema nenhum de colapso de nenhuma dessas obras. O custo eu só tenho quando eu fecho o projeto e faço orçamento. Então essa primeira da piedade ficou para nós em 496 mil reais. A da passarela da Ruma, ali no SESI, 17 mil reais. A do boulevard, eu estou ainda concluindo o projeto, então ainda não tenho nenhum valor estimado, então fica prejudicado eu passar algum preço. E quais foram as ações que a prefeitura adianta muito imediato para reduzir o impacto nesses locais? Como que vai ser o procedimento quando as obras começarem? Bom, não piedade a gente colocou uma lombada, porque ali como passa veículos de transportadoras de combustível, concreteiras que vão levar a obra ali e tudo mais, a gente colocou uma lombada para que esse veículo ele possa frear antes da ponte, diminuindo o impacto nela. Isso é uma orientação que nós decidimos a fazer após discutirmos com o engenheiro que fez o laudo e mais técnicos que compartilharam dessa decisão. Isso é para termos uma garantia de que todo mundo vai passar lá com uma velocidade e diminuindo segurança e diminuindo o impacto. Sem interdição nesses locais? Sem interdição. A interdição nesses locais, elas só vão ser ocorridas parcialmente quando a gente houver a necessidade de mexer após a recuperação embaixo dessas fontes e mexer em alguma tubulação de microdrenagem para que a gente possa retirar essas microdrenagens de próxima do encabeçamento dessas fontes para que futuramente não tenha mais nenhum perigo dessas galerias serem quebradas e prejudicar o encabeçamento delas. Quais os critérios para a contratação, para o convite das empresas que vão participar dessas obras emergenciais? O critério é o seguinte, eu faço o projeto, convido, que a lei me permite, três empresas para que elas possam participar dessas aberturas de proposta. Apresenta aqui, a única diferença é que a gente quebra aquele espaço de que tem que publicar e tudo mais. É esse o critério. Secretário, nenhum governo, então, anterior, deu manutenção a essas 52 fontes, é isso? É, que eu tenha conhecimento, eu não tenho nada aqui arquivado que isso possa ter ocorrido em outros governos. Beleza, obrigada.